Polícia Civil do Estado do Piauí, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Como a sociedade piauiense já sabe, duas jovens são encontradas dentro de uma cova, um corpo sobre o outro. A polícia militar esteve no local através do BEP e a polícia civil através do DHPP. Mas para a polícia, quem são essas duas mulheres encontradas, enterradas em uma só cova na zona norte da capital do Estado do Piauí no último sábado? Quem tem a resposta é Francisco Costa Obareta, coordenador de DHPP. Essas moças moravam naquela região e inclusive há informações de que elas tinham relacionamento com companheiros que estão presos no sistema prisional do Estado pertencente à facção criminosa do PCC. E atualmente elas estavam mantendo relações amorosas com indivíduos ligados ao bonde dos 40. Essas moças, todas elas eram envolvidas no submundo do crime, com o tráfico de drogas e outros atos criminosos naquela região. Então, elas infelizmente pagaram com a própria vida esse ato criminoso, cruel e que agora nós estamos investigando e vamos prender os autores do crime. A polícia confirma que as duas crianças viram todas essas cenas, elas participaram também dessas cenas ou as crianças estavam fora? As duas crianças não. Nós temos informação de que elas saíram com as duas crianças por volta de 8 horas da noite, elas moravam juntas numa casa, saíram com as duas crianças. Agora elas passaram na casa de uma tia e deixaram um menino de 6 anos, levaram só a menina de 4 anos. A menina que viu tudo, inclusive segundo o Conselho Tutelar, que entrevistou a menina, a menina foi que disse que a mãe dela teve o cabelo cortado e levou um tiro primeiramente na perna, a meninazinha de 4 anos. Mas nós não conseguimos entrevistar a menina porque ela estava muito abalada, achamos por bem não criar mais esse problema para ela, porque já é um trauma muito grande e nós temos que ter o auxílio necessário para poder conversar com ela. Delegado, tem um vídeo circulando aí, negro comemorando a morte dessas duas jovens. Como é que a polícia vê? Não, aí eu não vou discutir, eu não vou comentar coisa, eu não vou comentar vídeo de bandido. No meu místere, na minha obrigação é proteger a sociedade, eu não quero nem saber de bandido comemorando. Bandido tem que comemorar em quatro paredes numa cadeia. E para mim, bandido dessa natureza tem que ir não para uma cadeia, mas para uma masmorra e ficar lá por muitos anos. É tanto que eu estou trabalhando não só para caracterizar a natureza jurídica do crime de homicídio com as suas qualificadoras, mas tirar também para levar o crime de tortura, que é um crime autônomo e um crime definido como hediondo na Constituição Federal. O delegado coordenador geral de HPP, Francisco Costa Obareta, um dos mais experientes delegados da Polícia Civil do Estado do Piauí e por que não dizer do Nordeste do Brasil, na lente, então na tela da TV Antena, 10.